Shalom pessoal, Rabino Jax, estou aqui no meu carro, acabei de receber uma ligação que fez pensar em algo, uma história muito interessante, que é a diferença entre judeus e cristãos. E eu não faço esse vídeo para causar polêmica ou controvérsia, para mostrar como dois sistemas diferentes de valores levam a conclusões diferentes e, às vezes, claramente a conflito. A história é a seguinte, tem um grande amigo que mora em uma cidade pequena, sem nomes, igual vocês não iam conhecer, mas é uma cidade pequena aqui do sul dos Estados Unidos e ele tem uma filha que mora lá, a filha tem duas filhas. E na ausência de uma escola judaica, ele manda as netas na melhor escola que tem, que é uma escola católica. E aí tudo bem, inclusive ele paga mensalidade, faz doações, que é onde as netas vão. A neta maior, que eu conheço, é uma menina pequenininha, sei lá, oito anos, quem sabe nove, sei lá. E ela está, agora que está terminando o ano acadêmico, ele, a menina foi, no primeiro semestre, assim, na média, né, as notas dela foram entre setenta, setenta e cinco, setenta e sete, de cem. No segundo semestre, é ao redor de oitenta. No terceiro semestre, é ao redor de noventa. E no quarto semestre, cem. Tá? Ou seja, a menina fez, teve um, uma performance incrível, né? Ela foi uma nota passável, mal dá pra passar, pra cem, o melhor que tem. E a escola, então, anuncia todos os, o fim do ano, né, quem são os alunos, que são todo classe A, né? Os que todos tiveram, A é cem, né? De noventa e um a cem, eu creio que é A. E de, ou de, sei lá, enfim, né, o top, né, são os melhores. Essa menina não, não recebeu, então tem várias, vários alunos receberam vários prêmios acadêmicos, várias nominações acadêmicas, e essa menina não recebeu nada, né? E meu amigo tava mordido, tá mordido, porque ele diz, pô, vocês deveriam, pra minha neta, vocês deveriam dar um prêmio especial. Ou seja, ela, alguém que começou com C, né, e terminou com A, tem que receber uma coisa. E a escola diz, não, as nossas regras são, você só é um cem por cento A, se você teve cem por cento A. E é interessante, porque, por um lado, ambos têm razão. Ou seja, a escola tem regras, as regras são, se você quer ter um prêmio acadêmico, você tem que ter um performance, um desempenho acadêmico excelente todo o tempo, se não, você não recebe. Enquanto que ele diz, pô, se a menina começou ruim e melhorou, ela deveria receber mais prêmio, deveria ser mais laudada, né? Não sei o que você, o que você acha? Onde você se encontra? Você acha que a menina deveria receber o prêmio ou não? Deveria ter o nome dela na lista dos que chegaram a ter um desempenho bom ou não? E aí, quando ele me ligou, eu disse pra ele, olha, o problema não é eles, é você. É você, como judeu, esperar que um cristão atue de uma maneira judaica. Porque, na minha perspectiva, a questão do cristianismo é o seguinte, eles têm santos, não futebol clube do Pelé, não, tem santo, santo. Santo é sujeito perfeito. No judaísmo, não há santos. Ninguém é perfeito. Mesmo o... Quem você quiser pensar da Bíblia, você me dá um nome... Não tem ninguém na Bíblia que é 100% bom. Todos eles cometem pecados. Todos eles falham. Ao contrário, por exemplo, na visão cristã da Bíblia, na qual Jesus é perfeito. Ou seja, apesar que ele diria, eu já fiz muitas vezes essa pergunta, se Jesus usasse tênis se ia ter chulé. Ou se Jesus precisava usar desodorante ou não. Dependendo do grupo cristão que você pertença, você vai ter a resposta, mas alguns diriam que sim, que ele teria chulé, teria usado desodorante, teria CC, porque ele tinha uma parte humana. Mas ainda assim, mesmo esses grupos dizem, não, Jesus nunca pecou. Ele era perfeito. E o valor judaico é que ninguém é perfeito. Então, eu diria mais ainda. Portanto, eu posso entender a teoria da escola, basicamente dizendo que você só é perfeito, você é perfeito. Se você não é perfeito, você não é perfeito. Tem poucos que o teu objetivo é almejar a perfeição. Enquanto que é ser perfeito. Enquanto que o valor judaico é entender que nós somos falíveis, nós vamos tentar chegar lá. Porém, agora vem a grande sacada. Diz a nossa tradição que um pecador que se arrepende tem mais mérito. Ele é melhor, considerado melhor por Deus, do que alguém que nunca pecou. Entendeu? Essa coisa. Eu diria que, de fato, a menina deveria ter recebido um prêmio pelo aluno de melhor desempenho. Porque o aluno que sempre teve A, sempre teve 100% da nota, é capaz, tem sorte, tem aptitude para essas coisas. Essa menina claramente se esforçou mais que qualquer outro. Senão não teria chegado lá, né? Porém, por isso meu amigo está mordido. E com razão. Enfim, só para terminar, falando sobre esse tipo de... Como a nossa cultura, nossa ideologia, leva a resultados diferentes. Historicamente, aqui nos Estados Unidos, judeus evitavam, sobretudo as mulheres judias, dar à luz num hospital que pertencesse à igreja católica. Por quê? Nós estamos falando dos anos 50, 60. Naquele, então, quando a tecnologia era muito menos avançada, eles... Se houvesse uma questão, se tivesse que optar entre salvar a vida da mãe e salvar a vida do bebê, os hospitais que pertencessem à igreja católica invariavelmente salvariam o bebê e não a mãe. Enquanto que a versão judaica, não. Você tem que salvar a mãe e não o bebê. Então, por isso, havia algum tipo de conflito. Isso, de fato, levou, muitas vezes, as comunidades judaicas até criassem seu próprio hospital. Teve um hospital judaico em Cincinnati. Foi o primeiro. Aqui em Kansas City tinha um. Chamava Menorah Hospital. Ainda existe. Enfim, é isso aí. Pensa. Normalmente, o objetivo aqui não é escrachar um lado ou outro, mas é como a nossa ideologia, os nossos valores, afetam o nosso comportamento e possivelmente leva a conflito. Eu queria aproveitar esse vídeo para agradecer muito a uma querida amiga minha, a Esther Lezerowicz, que foi a primeira pessoa a fazer um apoio-se, a sustentar esse canal. E ela fez, eu agradeço, e ela disse para a elevação da alma do pai dela. E, obrigado, Esther. Vocês também podem, se quiserem ajudar esse canal, vai ter umas notinhas aqui embaixo te explicando como fazê-lo. Você também, se você não está inscrito nesse canal, pergunte-se por quê. O que está errado comigo que eu ainda não me inscrevi para receber todas as mensagens desse canal, que tanto me ajuda, tanto faz minha vida melhor. E, se você quer saber mais sobre o judaísmo, sobre esse tipo de coisa, entre no site da Brilbra Rá. Como sempre, recomende esses vídeos para os seus amigos. Se você gostou, se não gostou, recomende para os seus inimigos. E dá um like aí, ajuda a gente a dar um joinha. E é isso aí. Shabbat shalom. Hoje, para falar nisso, é dia 5 de junho, de 2020. E eu vou... Depois eu vou colocar um vídeo para o Shabbat, uma mensagem. Nada relacionado com esses conflitos, ou com essas brigas, etc. Tá bom? Tudo de bom? Pense.